Olá, pessoal! A dica de pronúncia de hoje é com essa palavra aqui. Gente, essa palavra, você vai dar dica? Pelo amor de Deus, todo mundo sabe, né, que é policy que fala. A pronúncia é police, police. A tônica aí é no li, tá? Police. Você quase não fala o o do po, né? Então você meio que fala um p-l aí. Police, police. Ah, é police, né? É, é, não, é. Vocês estão rindo. Tem certeza que vocês também falavam policy. Mas agora eu sei. Police. É mais fácil, né, Tite? Porque, ó, é igual ao português, português fala polícia. É só você tirar o a do final. Police. Pronto. Uma coisa interessante também pra falar sobre police é que ela é considerada plural. Então quando você for, por exemplo, conjugar o verbo to be com ela, você vai sempre colocar are e não is, tá? Por exemplo, olha. The police are looking for suspects. E não the police is, tá? Então, the police are looking for suspects. Suspects. Another example. The police were treating them with violence. A polícia estava os tratando com violência. A gente fala, a polícia estava, né? A gente pensa que é o singular, mas em inglês, você vai usar o plural. The police were treating them with violence. Curtiu a dica de hoje? Então, eu tô esperando a sua curtida. Compartilha aí com alguém que esteja começando a aprender inglês. Ou deixa um exemplo aí nos comentários com a palavra police. Eu vou ficar esperando. Bye. Vocês estão rindo. Tenho certeza que vocês também falavam policy. É, não sei o que vocês estão rindo. Tchau. 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 Tchau.